E aí galera, então hoje, não sei se deu pra vocês já perceberem o que eu tô fazendo aqui Basicamente eu tô fazendo vídeos de como consertar tudo, mano, tudo que quebra meu eu tô aqui fazendo vídeo consertando e tudo Agora que eu te preparei um pouquinho o esquema de gravar aqui, coloquei o iPad pra roteiro, coloquei a câmera aí, enfim Preparei tudo e vou começar a consertar tudo aqui, então hoje a gente vai consertar um VTX Basicamente o que aconteceu? O SMA saiu junto com a antena E é um saco quando isso acontece, mano, sério Enfim, vamos lá, vamos consertar esse antena Agora eu vou jogar a GoPro aqui na minha cabeça e mostrar mais ou menos como é que conserta Beleza galera, então o drone tá aqui, ó A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tirar esse VTX daqui pra poder ter espaço pra mexer nele Então vamos tirar esses quatro parafusos Tá Então conseguimos tirar aqui os quatro parafusos Esse daqui sai Vou colocar ele assim, ó E está aqui o nosso VTX Como ele tá todo soldado aqui A gente vai ter que dessoldar ele Estou memorizando aqui a ordem dos fios Negativo Sinal E positivo aqui Então primeiro que a gente vai ter que tirar esse T Então deixa eu pegar um estilete aqui E fazer um corte Com muito cuidado pra você não sair cortando componentes Nem a sua placa, né As trilhas da sua placa E é exatamente por esse motivo que eu segui aqui essa chapa de metal Que essa chapa não tem problema em dar uns arranhões Deixa eu... ó Então aqui vai pro lixo A gente vai olhar aqui, ó Apareceu mais um problema Isso daqui caiu Isso daqui normalmente sempre cai, mano Quando você tira O termo Pelo menos é o que eu notei nesses VTX com Essa plaquinha Então lembrando Bolinha sempre pra baixo Então tá aqui, ó Realmente foi torturado um pouco aqui Mas o foco do nosso vídeo não é esse O foco do nosso vídeo É isso daqui Então vamos lá Vamos pegar um pouquinho de solda aqui Vamos remover o positivo Sinal e negativo Então pronto Removemos tudo aquilo Vamos deixar o drone de lado agora E vamos mexer nisso daqui O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai analisar aqui, ó Ele ainda tá com cobre aqui Então não foi arrancado o pad aqui A perna dele ainda tá aqui E a outra perna ainda tá aqui E a perna também tá aqui Então não foi arrancado nenhum pad Então tá tranquilo Não vai ter que raspar nada nesse caso Então vamos pegar a antena aqui, ó Vamos tirar primeiro o termo aqui Tirando o termo agora Dá pra segurar o SMA E girar Tirando o SMA Vamos tirar Tudo, qualquer tipo de fita Cola que tiver nele E aí Agora é tirar um pouquinho de fita Dessa borda, dessa coisa Rosa aqui que eu não sei o que é Que eu comprei esse RTX usado Pronto, é o suficiente Agora vamos lá Vamos ver mais ou menos a posição que ele estava aqui Então era essa posição aqui Mas infelizmente ele vai ficar torto Se eu colocar nessa posição Então primeiro Vamos endireitar isso daqui Com muito cuidado Que isso daqui é bem frágil Agora ele vai pegar isso daqui Com muito cuidado também E tentar dar uma desentortada Deixa eu pegar esse alicate aqui agora Tá, não vamos conseguir endireitar ele tanto assim Essa foi a melhor endireitada que eu consegui dar nele Então basicamente não vai ficar 100% alinhado Mas Vamos começar Soldando esse pino do meio Então vamos segurar mais ou menos a posição Aplicar um pouquinho de estonho na ponta do ferro E Soldar Então agora que está soldado ali Com muito cuidado Aqui ó Vamos começar a aplicar a solda Para juntar A parte externa Então se vocês olharem aqui ó Eu juntei essas duas partes E juntei ele com as pernas também Pronto Agora vamos aplicar um pouquinho de solda aqui também ó Para juntar ali Vamos juntar um pouco aqui também Então pronto Terminamos de consertar aqui Beleza galera Então esse foi o método 1 De conseguir consertar o seu SMA Do seu VTX Agora eu vou fazer outro vídeo Que eu vou colocar na descrição desse vídeo Que é como trocar o seu SMA todo Se você quebrar Mas obviamente de um jeito mais é como Enfim Então obrigado por assistir Mano se vocês não entenderam alguma coisa Por favor comenta aí embaixo Vou tentar ajudar vocês o máximo possível E é isso galera Valeu